O que foi? Você vai sair para algum canto? Eu vou. Por que? É melhor você nem me falar nada. É melhor. Por que? Ah, em Araraquara. Quem adora, rapaz? Eu não vou para Araraquara. Quando você vai? Hoje? Hoje? É. Ribeirão Preto. Vai tomar banho, larga a mão disso. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Por que? Não, a estrada é ruim e tudo. A estrada para Ribeirão? Um carro desse no meio da lama. O que é isso? Acabando com a minha vida. Ele não quer que eu saia mais, cara. Vai, vai. Que que é isso? Cara, é muito ciúmes, velho. É muito ciúmes. Ele quer que fique aqui. Paparicando ele aí.